Em Evidência com Emílio Paganin O programa Evidência a partir de agora vai exibir para vocês uma série de entrevistas do velório do apresentador Gugu Liberato. São diversas entrevistas que ainda não foram postadas, exclusivas. O programa Evidência agora, como em novembro de 2020 vai fazer um ano, é nossa homenagem ao apresentador Gugu Liberato. A gente mandou um abraço para o seu amigo. Só grava uma mensagem para a família do Gugu, pode ser. Geraldo, você sabe que eu amo você de coração, mas eu estou sem condições psicológicas mesmo para isso. Eu vou socorrer meu filho, que não está bem, não está gostando de ser. Por isso eu vou correr para ir embora, tá gente? Simoni, só para o meu minutinho, para ir em Evidência. Eu nem sei onde está o meu carro aí. Só uma mensagem para o programa Evidência para toda a família do Gugu. Deixe uma palavra de carinho para eles. Ah, é só o amor que eu tenho por eles. A vida inteira foi assim. A gente convive muito junto. Eu tenho muito amor por eles. Obrigado, viu? Simoni, desculpa, só uma palavra.